Pode acreditar, no mesmo ano em que Shenmue 3 foi lançado e que o Flamengo foi campeão de novo da Libertadores, anunciaram um novo Half-Life. Na semana passada, nos últimos dias aí, a Valve anunciou Half-Life Alyx, jogo que sai em março de 2020, apenas para computadores e apenas para visores de realidade virtual. E eu estou aqui com o Vitão para comentar um pouquinho sobre essa inesperada novidade, talvez? Não, então, tinha rumores há algum tempinho, alguns meses, sei lá, talvez até antes, mas ganhou força mesmo, acho que na semana anterior ao anúncio, e aí saiu uma transcrição vazada do que seria aquele vídeo do Jeff Keighley, do The Final Hours, que falava, basicamente é um jogo VR de Half-Life que vai ser estrelado pela Alex Banks. Muito bem, antes da gente mergulhar aqui nos detalhes do jogo, lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha e conferir também as nossas lives lá na Twitch, que rolam todo dia a partir das duas e meia da tarde. Vitão, não dá para falar de Half-Life sem falar de história e a gente já sabe em que período que acontece o Half-Life Alyx. É, acontece entre 1 e o 2, você vê no trailer que eles estão construindo a torre, né, da Cidadela, da City 17, então, é, tipo, Gordon Freeman tá de bobeira lá, ele tá fora do baralho. Tá nem tá a Stasis lá do G-Man, então vai ser basicamente, imagino que vai ser a história da resistência tentando, sei lá, se virar nesse mundo miserável. E o jogo chega com esse lance de ser exclusivo de realidade virtual, vai continuar sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, mas pelo que deu para ver no trailer, né, você vê só as mãozinhas da Alyx, não tem o braço e tal, o que eu achei uma decisão boa até, porque às vezes o jogo que mostra o braço fica sempre meio esquisito, é, eu gosto só das mãozinhas e pelo que a gente viu no trailer e principalmente do tanto que os produtores da Valve comentaram em entrevistas, isso parece que vai mudar bastante a dinâmica de jogo, né. Ah, não, eles falaram que, ah, tem, se a gente, toda a mecânica de virar a porta precisaria de 50 comandos diferentes num teclado para fazer isso. É, eu acho que, tipo, eles pensaram, tipo, o jogo foi pensado como um jogo de óculos de realidade virtual, eu entendo isso, eu tenho interesse nele, mas é o tipo de jogo que eu nunca vou jogar. Não por questões, tipo, tudo bem que tem uma outra questão, né, não é o meu caso, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem jogar jogos de realidade virtual, eles tem, tipo, não dá. Ah, dá uma certa tontura, né. É, tontura, tipo, não dá. Um desconforto. É, e varia muito de pessoa em pessoa, isso não é o meu caso, mas o meu caso é que eu não tenho dinheiro pra isso. Não tem, não tem. Se eu fui procurar depois as coisas, tipo, um Vive tá, tipo, 6 mil, 5 mil, 6 mil reais. Meu Deus. O Valve Index tá, eu procurei no Mercado Livre, tá 13 mil reais, barganha, mas é barganha mesmo porque você ganha um jogo de graça. Olha só. Então 13 mil reais. Você economiza 100 reais aí, né. Exatamente. E tá em 10% de desconto, então, cara. O Valve Index, que é a versão mais moderna, né, do editor de realidade virtual. É, tipo, que é realmente com o nome da empresa, né, porque o Vive era meio que uma parceria com o HTC e tal. E acho que o Valve Index também é, mas eles já, eles queriam colocar o nome do Valve. Ô, Vitão, além do óculos de realidade virtual, o jogo exige um PC parrudo também, né, eu tô aqui com os requisitos mínimos abertos. Mínimos. Mínimos, mínimos. Eles nem divulgaram os recomendados. Você tem que, no mínimo, ter 12 GB de RAM e também, no mínimo, uma GeForce GTX 1060 ou uma Radeon RX 580 que tem 6 GB de RAM. E uma i5 ou uma Ryzen 5, né. Que também é um processador aí um pouco mais potente. É, exato. Não é nada, assim, tipo, provavelmente rodaria o nome 3, mas i5 já é um negócio mais puxado. É, cara, é um jogo, tipo, que eles querem muito vender com um negócio de vitrine. Esse é o... Isso é o que a gente consegue criar de VR, de, assim... Experiência de ponta. É, de ponta. Tipo, esse é o prestige, né. Tipo, é o máximo que a gente consegue criar. E com essa franquia que as pessoas esperam há muito tempo, um novo jogo há muito tempo, né. É, então, assim, é, tipo, eu entendo a lógica. É uma pena que eu nunca vou poder julgar ele. Vai ser interessante ver, sei lá, Let's Plays no YouTube. Ô, Vitão, você comentou aí como o Half-Life Alyx se apresenta, né, como uma experiência meio top de linha. É. Ele quer ser o pináculo da realidade virtual. É, ele quer... Você acha que isso também justifica voltarem a utilizar a marca Half-Life depois de tanto tempo sem um jogo novo? Tem um gancho na história que ainda tá em aberto? É, sim, sim, sim. Tipo, é... Sim. Obviamente eles devem ter... Cara, a estrutura da Valve, pelo que dá pra ver de fora, pelo que... Pelo que se fala, né. É um negócio tenso, é um negócio complicado de você pensar como as coisas funcionam e tal. E, obviamente, eles devem ter 50 versões de Half-Life diferentes, de jogos, diferentes ideias que estão lá paradas há muito tempo. Ou, tipo, em constante desenvolvimento. Então, eu acho que quando eles viram que, ah, esse Half-Life novo, esse projeto de VR que a gente bolou, dá... Tem chão, tem... Dá pano pra gente fazer coisa legal. É, eu acho que eles falaram, cara, a gente vai colocar isso como nosso... Nosso principal lançamento, nosso principal, tipo, novidade da Valve nos últimos anos. Vamos fingir que a Artifact nunca aconteceu. Ok. E aí... É. Tipo... E também porque, sei lá, cara, eles têm, a esse ponto, de grandes coisas diretamente da Valve. Tem Life for the Dead, que... Também tá parado, é? É, sim, mas, tipo, tem... O que a gente pensa em Valve é Half-Life e Portal. E, tipo, aparentemente, Portal tem todas umas tretas de VR também. Eles estão muito focados no VR porque eles têm... Eu acho que eles têm muita... Eles gastaram muito dinheiro de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles querem ver isso reveter de alguma forma. Eles já estão muito longe pra voltar atrás também, né? É, exatamente, é. Então, eu acho que é, tipo, ter um nome dessa magnitude. E, tipo, o trailer parece interessante, tem coisas legais, né? Que lhe dá... Não sei a que, tipo... Não sei a que ponto é necessário contar a história, mas se for uma história bem contada, não interessa. É... A experiência parece bem interessante, né? Eu gosto muito de uma parte que é até meio boba do trailer, mas que, pra mim, chamou atenção. Que é uma hora em que a Alyx, ela meio que vasculha uma prateleira. Sim. E mexendo as mãos, todos os elementos... Se mexem. Se mexem. Um cartuchinho de barra de colocar dentro do negócio. Pra mim, remeteu muito à experiência essencial dos primeiros, Half-Life, que era muito a questão de você lidar com a física daquele universo. E como isso era algo crucial na experiência, né? Não tá lá só pela graça. É, e eles estão adaptando isso também. Tipo, no segundo jogo, no Half-Life 2, tinha Gravity Gun. Sim. Aqui, as luvas meio que são a Gravity Gun, né? Que eles puxam as coisas. Então, eu achei muito legal como a realidade virtual parece, ao menos pelo trailer, oferecer uma nova perspectiva sobre esse universo e sobre a maneira como ele funciona. Que eu acho que muito do mérito de Half-Life tá aí, né? É um universo onde a narrativa e a jogabilidade estão misturadas. Não, é. Tem um nível de presentation, acho que é o que eu quero dizer. Tipo, um nível de demonstratividade, né? Que é muito legal que eles falam assim, tipo... Eles não têm... A questão não tem cutscene, né? Nunca tinha muito cutscene. Tá tudo acontecendo no jogo. É, tipo, a abertura do Half-Life original era você parado, vendo, tipo, andando, com o trenzinho, indo pra Black Mesa. Sim. Você vendo, tipo, todas as regiões que você eventualmente teria que voltar. Ô, Vitão, agora pra fechar, a gente sabe que Half-Life Alyx sai em março de 2020. Provavelmente alguma coisa a mais vai aparecer no The Game Awards, no dia 12 de dezembro. Sim, sim, é. Tanto que o Jeff Keighley apareceu, ele fala isso no vídeo. Sim, ele tem um projeto atrelado aí ao jogo. Você acha que o sucesso, ou não, de Half-Life Alyx pode ajudar a ter um Half-Life 3? Isso... Cara, eu vi... Eu lembro de ter lido uma entrevista semana passada que eles falaram Ah, a gente tem outros Half-Life, outras ideias de explorar esse mundo. Mas eu acho que eles têm um... Acho que têm um medo de ter um Half-Life 3, porque... Assim... Eu meio que segui em frente à minha vida, mas tem muita gente que ainda tá muito investida, né, cara? Tá presa a isso, né? É, e que é, tipo, quer... E o jogo que tá na cabeça delas, qualquer que seja esse jogo... Ah, e também teve toda a história do Mark Lailaw, né, que ele publicou meio que uma sinopse do que seria o 3. É... Tipo, o jogo que fica na cabeça... Talvez nunca vá corresponder, mesmo que seja ótimo, mesmo que seja incrível, nunca vai corresponder. Então tem esse risco. Eu acho que talvez eles comecem a pensar, ah, como a gente vai... É... Reaclimatando a galera... Pra eventualmente a gente falar, ah, então, o Half-Life 3 tá... Tá em desenvolvimento, a gente vai lançar daqui a, sei lá, cinco dias. Tipo, coisas de lançamento de... Shadow Drop, assim. É, exato. Então, é, eu acho que talvez seja a estratégia deles daqui pra frente. E também puxar muito por esse lado do VR e tal. Então, é, eu acho que essa, pra mim, é uma estratégia que faz mais sentido na minha cabeça de... Coisas de fora da válvula. Muito bem, a gente fica por aqui, então, com esse primeiro vídeo de expectativas de Half-Life Alyx. Jogo que sai em março do ano que vem, exclusivamente pra PC e exclusivamente também pra visores de realidade virtual. A gente quer saber de você agora. O que você achou aí do trailer de anúncio? Qual que é a sua expectativa aí pro novo episódio de Half-Life? Diz aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar um joinha e acompanhar nossas lives na Twitch. Valeu! O que você acabou de ver é só um pedacinho das lives do The Enemy lá em nosso canal da Twitch. Pra muito mais discussões, gameplays e entrevistas, não deixe de acompanhar a nossa programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, no período da tarde. E acompanha a gente também nas redes sociais.